Gente, tô aqui pra trazer mais um vrog Junto com meu primo, Sebastião Tudo bom, Sebastião? Ele é novo na cidade, gente Ele é caipira, não zoa ele Tem o meu primo anão aqui Foi embora Não sou anão, sou menor do que a média Abaixo da média Aqui tem meus periquitos O Juca e o César E aqui tem Tem meu primo Tem meu primo da cidade Ele sumiu E aqui tem meu primo da cidade O Sonic Gente, primeiro lugar Caralho, que que é isso, velho? Que susto É hora de virar bicho Ah não, velho Que animal é esse? Tá me achando com o cara de carneiro, filho da puta? Amena Tudo bom? Tudo bom, queridinho Gente, vamos entrar no portal Tem um portal aqui, ó Meu primo construiu O Juca Vou entrar aqui Ué, gente, mas não acontece nada Vamos ali pra minha casa então, galera Ó, eu fiz essa casa aqui, ó Humilde Pra passar o verão Aê, moleque Chegamos aqui Na nossa casa bolada Ai, meu Deus Rerobrine 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 na minha casa Ai, caralho, fiquei preso Meu Deus Eu tô preso, ó Isso aí, consegui Ai, meu Deus O Rerobrine Oh, não Oh, não Tem um cara voando Vamos descer aqui com a ovelha Cadê a ovelha? Morreu Você que falou que tava presa Come um pouquinho aí Infelizmente Infelizmente o meu primo veio a falecer Então eu vim aqui pra continuar Vim cá, vou te mostrar um negócio aqui no porão Vim cá, vem cá Vim no porão Vim no porão Vou entrar no porão, pessoal Vlog no porão Eba Não entra, não entra Não entra Peraí, a minha câmera sumiu Ah, tá aqui Ai, meu Deus É pra eu entrar aqui Ah Eu não consigo abrir essa porta Eu tô Eu não consigo abrir essa porta Eu tô Tem uma porta aqui, mas eu tô preso Não Oh, me libera aí, Aerobrine Na moral, mano Você caiu na trap, primo 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 Primo, por favor Peraí, mano, eu vou entrar aí com você, velho E aí, tudo bom? Como é que você tá? Festa do buraquinho Festa do buraquinho Gente, alguém abre pra mim isso aí, por favor Abre essa porta aí, Galen, né? Vai sair? Não, não, você vai sair aqui, tudo bom O que é, mano? Ué Eu sou meu branco, né, velho Eu vou chorar Cheio da puta Cheio da puta Abra essa porta Eles estão nos mantendo em cartão Abre Vou matar esse cara que tá aqui dentro comigo É uma abelha, mano Abre, a abelha do brim, brim, brim Abre Abre Para, ovelha Abre Abre Gente, se metemos numa enrascada A velha, essa ovelha, abelha Desgraçada Cadê a carneiro? Ah, vou... Colocar o... Colocar o mundo de Minecraft Que no ar, minha querida É imerso Brim, 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 brim Brim, 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 brim Cadê? 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 Tempo subterrâneo? Eu ouvi aventuras? Ah, é! Aventuras Caralho! Não olho pro lado Uma foto pareceu a abelhação Ô, senhor, senhor Senhor, senhor Bota aqui Ele sumiu Ele tá voando Ele tá de game mode Seu merda É o Felipe Neto Felipe Neto Eu te amo Felipe Neto Eu te amo Herobrine Só você pode deter ele, Herobrine Eu confio em você Não, rapaz Eu não consigo fazer nada, não Você acha que os caras tão voando Aí a gente já passa dos limites Cadê o... Cadê o... O Felipe Neto Vai atrás do Felipe Neto Ai, meu Deus Herobrine 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 Ele caiu O Herobrine morreu Primo Joaquins Herobrine Silveira Não Não Primo, não Mais um Não, não morro também Não, primo É só me dar a mão aqui, primo O Enderman Ai, meu Deus Corre Até que eu tô E perdi dos meus amigos Amigos Batei Ele não dropou o Enderpeel Droga Meu Deus, primo Pegue na minha espada, primo Aê, pegou na minha espada Eu tô falando que eu sei nada Eu tô em morso d'água Porque eu quero O Brian, eu achei que você estava morto Era tudo um plano meu O plano Qual era o plano? O plano era fingir que estava morto mesmo Ah, tá Nossa, você tá com fome aí, ô periquitinho Ah, mano Ai, caralho Tem mais alguma coisa? Gente, tem um Enderman encostando no meu pai Pai Peraí, 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 galera Calma aí, calma aí Calma aí, sem briga, sem briga Sem briga Senta aqui, seu anão Peraí, pera, calma Calma aí, calma, calma, calma Sem briga, sem briga Meu Deus do céu Pera, pera Eu normalmente não costumo falar muito Pai, o senhor fala, pai Meu braço tá bugando Peraí, pai Ah, olha em cima da árvore Olha Olha aí O Ender Dragon Meu Deus, meu Deus O desafio final Contra você, Ender Dragon Eu vou na mão Vem, vem pra você ver Vem pra você ver Eu acho que a gente ganhou, pessoal O sapo do caminho O sapo do caminho Sapo 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 do caminho Olá Você quer saber o caminho Ele tá fugindo Meu Deus, velho O que que tá acontecendo nesse vídeo Ai, caralho Gente, o jogo tá muito mal otimizado Feira da puta Ai, meu Deus Então vem Então vem, irmão Sai 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 Não, eu não posso perder A minha namoradinha tem que ser salva Eu ganhei Dança pra mim Mano, mano, mano O que que é aquilo? Mano, o que que é isso? Ali em cima, galera Eita, porra Nossa As minhas preças foram vidas Gente, gente Oi O que que você tá assim diferente? Você tá escovando os bens, vente? Eu tô Eu tô alguns dias sem comer Tô meio magricela Gente, gente E é aqui que eu escondo Droga Gente, vem aqui, vem aqui Deixa eu mostrar pra vocês Olha que legal Aqui, ó Aqui é onde eu farmo A mãe de vocês É uma farm de mãe De vocês Farm de mãe Uma ravina? Ah Vamos explorar, vamos explorar Esse mapa é mó bom, tio Ai, quase me joguei Gente, aqui eu uso pra minerar Leite em pó Tá vendo aquela piscina lá embaixo? Pula lá, pula lá Aqui, ó É isso Gostei da sua casa Vou explodir Dá um beijo aqui na minha boca Rapidão Só pra manter a amizade Que passa Amigo Como estás Padrinho Gente Gente, aqui é minha tabacaria Se alguém quiser alugar um narguile Tá tendo Mentira É algo melhor Amigo 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 O que é isso?